Oi, vamos falar de Sérgio Moro e Merval? Ah, vamos falar dos dois. Vamos recuperar aqui, Sérgio Moro, sempre muito burro, sempre muito ignorante e sempre uma pessoa que comprova que concurso público não mede inteligência, mede o conhecimento que você tem pra disputar a vaga naquele cargo que você pleteia. E o Sérgio Moro, mais uma vez aqui, agora pleiteando o título de político mais ignorante do Brasil, será? Ele falou que é alvo de perseguição e mandou essa aqui, que foi bem melhor que conge, Sérgio Moro, mais uma vez, se superando na burrice. Eles gastaram comigo, mas os contratos abrangem prestação de serviço também a outros indivíduos, tanto que o valor é elevado e aquilo não corresponde ao que foi gasto especificamente com mim, com gastos declarados pelo partido, só que eles abrangem outros indivíduos que não são mim. Beleza. Comigo, mas os contratos e prestação de serviço também a outros indivíduos, tanto que o valor é elevado e aquilo não é gasto especificamente com mim, com gastos declarados pelo partido, só que eles abrangem outros indivíduos que não são mim. Meu Deus. Desgastaram comigo. Aí, gostou, cara? Gostou do Sérgio Moro? O Sérgio Moro mostrou toda a sua eloquência, seu domínio da língua portuguesa. E aí, ó, o Merval não gostou muito que zoaram o Sérgio Moro. Ele é presidente da Academia Brasileira de Letras e ele não curtiu muito. Também acho que não é legal, entendeu, você cometer preconceito linguístico só porque ele é um senador, tá? Ele escreve o seguinte... Ex-juiz, ex-ministro. É, é verdade. A atuação do ministro Lewandowski a favor dos governos petistas pode ser vista como lealdade ou mesmo uma coerência ideológica, o que lhe favorece na avaliação de seus iguais, mas não difere da do ex-juiz Sérgio Moro. Da mesma maneira, os erros de português do hoje senador Sérgio Moro são usados abusivamente pelos petistas para desmoralizá-lo, tá vendo? O Merval não gostou, acho que a gente tá abusando, né? O pessoal da esquerda tá abusando, os petistas tão abusando, não zoe tanto marreco assim, gente. Quando falou conge em vez de cônjuge, foi ridicularizado. E você queria que a gente fizesse o quê, Merval? Da mesma maneira, quando você escreveu o presumido Bilal de Lula, a gente também ridicularizou você. Ou quando você insistiu em que o Alexandre Frota era ator pornô e ator pornô também, virou meme, virou chacota. Faz parte. Você tá sendo uma pessoa desonesta ao defender que o Sérgio Moro, ao cometer erros, não pode ser alvo de chacota. Tem que ser, assim como você também. Sem que, se ao menos, se desse a chance de ter sido uma decorrência do sotaque caipira. Aqui ele dá uma zoada no Moro, né? Aqui ele não dá uma zoada no Moro. O Moro é meio caipirão mesmo, entendeu? Vai que ele fala assim. O Merval meteu essa. No áudio, em que supostamente fala com mim em vez de comigo, não fica claro o erro. Mas os ataques a ele são os mesmos. Quando se criticam os erros de português do presidente Lula, os que o fazem são corretamente taxados de elitistas arrogantes e preconceituosos. Por que não qualificar da mesma maneira os que criticam o Sérgio Moro? Pode-se dizer que, sendo um juiz, Moro deveria dominar melhor o português. É um fato. Acho até que a história de superação de vida de Lula merece todas as homenagens. E sua origem humilde justifica erros de português, que já são raríssimos hoje. E às vezes até propositais. Está falando que o Lula quer bancar o humildão e erra propositalmente para que ele tenha uma proximidade maior com o eleitor, que também comete alguns equívocos. Isso aqui ele não pode garantir de maneira alguma, mas jogou aí no meio do texto. Enquanto, como professor universitário e magistrado, os erros de Moro não deveriam existir. Só quero chamar a atenção para a situação esdrúxula de o erro depender do lado em que nos encontramos politicamente. Merdal Pereira. Gostou? Desse texto do Merdal? É super importante e eu acho que estava fazendo falta mesmo alguém defender o Sérgio Moro, cara. Porque só lapada no Moro, né? Tem que ter alguém. É verdade. É verdade. É verdade. E o Merval está certo, né? Porque eu acho que ele já faz esse texto em defesa do Sérgio Moro para no futuro poder indicá-lo para a Academia Brasileira de Letras. Imagina o Sérgio Moro na ABL, cara. O cara que domina tanto a língua portuguesa. O Merdal vai adorar a inclusão de Sérgio Moro na Academia Brasileira de Letras. Ele que às vezes pode errar, mas é porque é caipira, entendeu? É caipira. De acordo com o Merdal. E o Lula pode errar, mas é proposital. O Lula erra para zoar. Para tirar uma onda. Falar como eu sou humildão aqui. Vou errar um pouquinho. E o Sérgio Moro erra só porque é caipira. Agora está justificado. Eu não vou zoar mais Sérgio Moro. Cara, não sabia que quem nasce em Maringá fala assim. Nunca vi o Ricardo Barros falando assim. Eu acho que eu não tenho nada a favor do Ricardo Barros. Nada, nada. Nunca vi Ricardo Barros falando assim. Mas o Sérgio Moro fala. Fazer o quê? Às vezes o Ricardo Barros é mais urbano também. Sérgio Moro pode ter vindo ali de uma roça, né? Em Maringá, não sei. A mãe dele era professora de português. A mãe dele era professora de português. Mesmo sendo caipira, eu acho que não tem justificativa para ser burro. Tendo uma mãe professora de português. Mas quando as pessoas querem defender alguém, elas acham todo tipo de justificativa. Impressionante, hein, Merval? Porra! Se der um tiro ali no saco do Moro, vai pegar as mãos do Merdal ali segurando. No presumido Bilal de Sérgio Moro. Presumido Bilal de Sérgio Moro. Pega a mão do Merval ali. Porque é impressionante, né? Como tem gente ainda que defende o Sérgio Moro. E o Merval, na Globo News, sempre defende. Pelo menos ele é íntegro, Helder. Sempre defendeu o Sérgio Moro. Sempre. Sempre defendeu o Sérgio Moro. Alguém tem que defender. Lógico. Alguém tem que defender. Ô, Helder, a culpa é do Lula, então, em tudo, né? Até a fala do Moro estar errada, pelo que eu entendi do texto do Merval, é que a culpa é do Lula. A culpa é do Lula porque... Resumidamente, né? Resumidamente. Se falou muito dos erros de português, mas que o Lula fala propositalmente errado, né? Propositalmente ele gosta de errar. Assim como eu, que falo perca também. E aí E aí E aí